Fico enrolando para começar a recuperação. Foi um comentário, não uma pergunta, tá? Então, assim, esse é um relato bastante comum, tá? Acontece porque o dependente químico, em geral, ele tem um sentimento dentro dele que a gente costuma chamar de sentimento de ambivalência, né? O sentimento de ambivalência consiste em dois pensamentos simultâneos, tá? Ao mesmo tempo, o dependente químico, ele quer duas coisas, tá? Não se trata, por exemplo, de ser um demonio e um anjinho. Sabe aquela luta entre o bem e o mal que a gente vê até em desenhos animados? Não se trata disso, tá? Não é uma luta do bem contra o mal. É realmente duas vontades, tá? Ao mesmo tempo que o dependente químico quer ficar em recuperação e ter todos os benefícios, ele também quer ficar usando droga.